Oi gente boa, como é que é a música lá? Como é que é a música? Pede a chave quebrada pro dentista Pede a chave quebrada pro dentista E a outra? Pede pirão frito pro médico Vai Pede pirão frito pro médico Mas fala que tá com o microfone Pede a chave quebrada pro dentista Pede a chave quebrada pro dentista Pede pirão frito pro médico Ei, ô meu amigo, amanhã tu vai ver que é amanhã? Amanhã, amanhã não E por que? Porque amanhã eu vou estar de folga Ah, de folga? É E depois da manhã? Aí depois da manhã eu vou trabalhar Aí eu vou estar na viatura E por que tu quer ficar de folga amanhã? Porque eu tô trabalhando hoje É, ô meu amigo, não foi tu lá Tu parou essa moto lá Não foi tu que tu pegasse na minha mão? Lá em frente da lá do posto lá Foi Ah, não foi tu? Foi ele Não, mas tu parou sabe Eu perguntei por que tu morreu Ah, foi, foi eu, foi eu Não precisa ter medo de mim Não precisa ter medo de mim Foi, foi eu, foi eu Ah, não Tu, tu lembra, né? Lembro, eu perguntei por que Por que, meu amigo, ó É, tu falasse que é muito nervoso Que eu sou nervoso É, mais coisa que eu tenho medo Bombeiro Mas tu não mexe? Não mexe, eu não roubo Eu não mexo E eu não roubo Mas é preciso de pedir as coisas, sabe? Ah, tá E o que que tu pede? É, fio, fio pra vender Roupa, é, tudo Eu vou armar uns fios pra ti, tu quer? Quero Então tu vai ser meu amigo? Ah, vou ser teu amigo Então, coloca aqui, então Não, não Não, não Não Você é que não quer me cumprimentar, né? Eu sou teu amigo Então tá bom Mas não precisa cumprimentar o seu pequeno amigo, né? Ah, mas que você nem é capaz de bater Não, mas não precisa ter medo de mim, tá, amigo? Tá Abraço Sai da chuva Sai da chuva pra não ficar doente Se cuida Sai da chuva Sai da chuva